Todo mundo gosta de uma boa festa de Réveillon, né? E se vier acompanhada de fogos e artifícios, melhor ainda. Mas olha, é preciso organização e muito cuidado com a famosa queima de fogos. Diversão e responsabilidade formam a dupla perfeita para quem vai usar o material nas comemorações. As orientações para evitar acidentes começam na hora de comprar o produto. Veja só. Nessa loja do Núcleo Bandeirante, a procura aumentou muito no último mês. Clientes como o Marcondes, que decidiu fazer a festa em casa, reunir a família. Comprou bombinha para as crianças e rojões maiores para os adultos. Ele garante que lê as instruções de uso e acompanha tudo de perto para evitar acidentes. Sempre leio, sempre oriento os meninos, né? Tenho filhos de 7, de 12 anos, então tem que ter esse acompanhamento, sim. Tem que ler. A instrução é fundamental, tem que ser seguido. Outro cuidado importante é procurar lojas autorizadas que passem pela fiscalização do corpo de bombeiros. É que esses produtos são controlados pelo exército e seguem padrões de qualidade estabelecidos pelo Inmetro. Tudo para garantir a segurança do consumidor. Produtos com defeito ou usados de forma incorreta podem provocar incêndios, queimaduras e até amputações. E mesmo depois de usados, os fogos ainda oferecem risco, principalmente para as crianças. Após a queima de fogos, você pode jogar com a mangueira, jogar água em cima dos produtos, para ele ficar molhado, para evitar que as crianças possam reutilizar esses produtos que falharam no outro dia. O corpo de bombeiros explica que os rojões, muito comuns nessa época, nunca devem ser segurados, mesmo os que têm vareta. O ideal é sempre manter uma distância de 20 metros depois de acender o pavio. Não soltar debaixo de árvores, marquises, próxima afiação elétrica, entre outras localidades que postos logradouros, postos de gasolina, escolas, depósitos de gás e semelhantes. Outra dica é sempre utilizar o suporte de segurança que vem com o produto. E já que ninguém vai estar por perto, também é bom apoiar os fogos com pedras mesmo. Na hora de acender também tem um cuidado. Exatamente. Utilizar de preferência o fósforo, o corpo de bombeiros recomenda que seja com fósforo, e coloque o pavio contrário a quem vai acionar e evitar ficar aqui na direção do fogo. Além disso, o senhor estava dizendo que é importante ficar próximo da área, ter um extintor, um balde de água. Exatamente. Todo método preventivo é recomendado. Com todos esses cuidados, é só aproveitar a festa. É isso. Todo cuidado é pouco para evitar que uma festa vire em tragédia, né? E falar em tragédia, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na BR de Planaltina. A batida foi durante esta madrugada, no quilômetro 5 da DF 128. Um dos motoristas morreu no local. Os bombeiros precisaram cortar a lataria para resgatar os passageiros. Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Planaltina, entre eles um bebê de cinco meses. Mas todos já tiveram auto-hospitalar, já estão em casa. E aqui na Band, você tem um canal direto para falar com a gente. É o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número, anote aí, 99976-9204. Vou repetir, 99976-9204. Estamos aguardando o seu contato. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, eu espero você amanhã. Até mais.